E aí galera, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, mostrando minha voz, revelando minha voz pra que vocês gostem, que tenha atendido, que vocês esperavam. E eu tô aqui pra falar, explicar o motivo de eu estar demorando tanto pra postar um vídeo, já que esses já se passaram 3 meses desde o último post de vídeo que eu fiz no canal, né? E eu quero dedicar esse vídeo justamente pra explicar o motivo de eu estar demorando tanto, mas falar um pouco do futuro do canal, os outros projetos que eu tenho, falar do meu canal secundário. Então, deixar vocês todos cientes do que tá acontecendo, explicar que eu não vou abandonar o canal, não pretendo abandonar, só vai dar um tempo mesmo em questão de postar conteúdo de Star Wars Battlefront. Antes de começar a explicar, eu gostaria de pedir pra que vocês deixassem um like e compartilhassem o vídeo pra dar uma força pro canal. E eu gostaria de avisar também que tá rolando uma gameplay de fundo de um mashup de Minecraft sobre Star Wars, que já tá disponível no Marketplace dentro do jogo. Se vocês quiserem que eu grave uma gameplay ou algum vídeo comentário, qualquer coisa que for sobre esse mod, sobre esse mashup no caso, deixem nos comentários pra que eu fique sabendo e talvez traga um conteúdo e tal. Bom, o real motivo pra eu ter parado de gravar Star Wars Battlefront 2 foi pelas coisas que o pessoal da comunidade tem mais comentado. A questão da toxicidade, do desbalanceamento e da questão de ser sempre a mesma coisa, sempre o mesmo jogo, justamente por causa das faltas de atualizações que a EA decidiu fazer. E foi por isso, basicamente, basicamente foi por isso que eu parei de gravar sobre Star Wars Battlefront e acabou acarretando de eu parar de gravar vídeo pro canal. Porque eu sinto que Star Wars Battlefront é o jogo mais rico em conteúdo de Star Wars atualmente. E eu cheguei a procurar outros jogos. Eu procurei Star Wars Fallen Order, procurei os Squadrons. Eu também, eu já gravei até vídeo pro canal do Star Wars The Force, Unleashed. Então, e assim, eu não sinto que isso já tinha tanto efeito quanto eu esperava. Mas, eu finalmente tinha encontrado um jogo que talvez me interesse, que é o Lego Star Wars Skywalker Saga. O único detalhe é que eu tô aguardando um pouco o... É, conseguir uma grana pra comprar esse jogo, que eu ainda sinto que ele tá muito caro ainda. Mas, provavelmente eu pretendo trazer esse conteúdo pro canal. Uma coisa que eu queria comentar também com vocês é sobre o meu canal secundário, o Albeder Games. Foi justamente por isso, por essa limitação de conteúdo de Star Wars, que eu decidi criar o segundo canal, o Albeder Games. Que vai ter como foco mais flexibilidade em jogos. Mais flexibilidade em temas de jogos. Então, por exemplo, eu já tenho quatro vídeos lá, que são de Injustice. Eu posso até pensar em postar de um outro jogo, talvez Halo. É, sei lá, talvez esses mods do Minecraft que tem. Quem sabe, talvez... Não, provavelmente tá um Lego pro canal, que eu achei super interessante trazer pra vocês. E eu gostaria de saber também se vocês gostariam de eu gravando com a minha voz, né? Se vocês curtem mais a gameplay com a minha voz, ou se vocês querem que eu fique calado mesmo. Mas... Outra coisa que eu queria comentar também é a questão das minhas redes sociais. Eu sinto que o meu Instagram, tanto o Albeder Yt e o Albeder Games, estão muito parados. Se vocês tiverem alguma sugestão de post que eu posso fazer lá, comentem aí, pra eu dar uma analisada do que fazer e tal. Do que postar lá. No meu Facebook, eu cheguei a criar a página, dentro do Albeder Yt, a página Albeder Games. Se vocês se interessarem, comentem também. Me adicionem como amigos no Facebook, pra eu poder convidar vocês pra página. E é isso, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo, se vocês gostaram desse vídeo aqui, que deu um maior trabalhão pra fazer. Gerou mais trabalho do que o normal. Mais do que os momentos épocos que eu costumo postar no canal. Mas, se vocês puderem dar uma força de dizer o que vocês acharam. Falar se essa era a voz que vocês esperavam de mim. E é isso, basicamente foi isso. Esse era um vídeo mais explicativo. Vou tentar conseguir aquela mesma frequência que eu tinha antes. Mas, ainda, as coisas estão meio corridos aqui. Questão responsabilidades e tal. Questão de estudos. Então, eu tô indo devagar, mas tentando postar ao máximo pra vocês. Porque, se eu posto no canal, meu real intuito é ter o prazer de postar, mostrar pra vocês as minhas gravações. Isso que é o real intuito de eu querer criar o canal no YouTube. Então, eu quero postar pra vocês, mas eu não quero que você torne algo maçante, uma real obrigação. Eu quero que seja algo divertido de fazer. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem aí. Eu vou colocar todos os links referentes às redes sociais. Na descrição. E é isso. Espero que eu tenha esclarecido tudo. Muito obrigado. E até mais. Até o próximo vídeo. Que a Fácil esteja com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri